Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem prole, unigênito do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante, em louvor e ação de graças. Nossa voz seja vibrante, esse astro luminoso, nova luz ele anuncia. Foge a noite, foge a treva, vossa luz alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Curifique nosso íntimo, até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira, dentro e nosso interior. A esperança acompanhe, e maior seja o amor. A voz Cristo, o rei piedoso, e a voz pra glória também. Com o Espírito, o paráclito, pelos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. Exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com o céu por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Oh meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas. Pois pecamos contra vós. Os meus olhos noite e dia Chora em lágrimas sem fim Pois sofreu um golpe horrível Foi ferida gravemente A virgem filha do meu povo Se eu saio para os campos Presos mortos à espada Se eu entro na cidade Eis as vítimas da fome Até o profeta e o sacerdote Perambulam pela terra Sem saber o que se passa Registrastes por acaso Ajuda inteiramente Por acaso a vossa alma Desgostou-se de Sião Porque ferestes por acaso Porque ferestes vosso povo De um mal que não tem cura Esperávamos a paz E não chegou nada de bom E o tempo de reerguermos Mas só vemos o terror Conhecemos nossas culpas E as de nossos ancestrais Pois pecamos contra vós Por amor a vosso nome Ó Senhor não nos deixeis Não deixeis que se profane Vosso trono glorioso Recordar-vos Ó Senhor Não rompais vossa aliança Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Conhecemos nossas culpas Pois pecamos contra vós O Senhor Somente Ele é nosso Deus E nós somos o Seu povo E Seu rebanho Aclamai o Senhor O Teu rebanho O Teu rebanho O Teu rebanho Servi ao Senhor Com alegria E de a Ele Cantando jubilosos Saber que o Senhor Só Ele é Deus Ele mesmo nos fez E somos Seus Nós somos Seu povo E Seu irmão Entrai por Suas portas Dando graças Em Seus átrios Com hinos de louvor Dá-lhe graça Seu nome Bendizei Sim, é bom O Senhor E nosso Deus Sua bondade Perdura para sempre Seu amor é fiel E eternamente Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém O Senhor Somente Ele É nosso Deus E nós somos O Seu povo E Seu rebanho De bom grado Eu me gloriarei Das minhas fraquezas Para que a força de Cristo Habite em mim Eis porque eu me compraso Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições E nas angústias Sofridas por amor a Cristo Pois Quando eu me sinto fraco É então Que sou forte Fazer-me cedo sentir Ó Senhor Vosso amor Fazer-me cedo sentir Ó Senhor Vosso amor Onde cai-me o caminho O que eu devo seguir Ó Senhor Vosso amor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor Vosso amor O Senhor O Senhor visitou O Seu povo E o libertou Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a Seu povo visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvarmos O poder dos inimigos E na mão de todos Quantos Nos odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais E recordando a sua Santa aliança E o juramento Abra ao nosso Pai De concedermos Que libertos do inimigo A Ele A Ele Nós servamos Sem temor É santidade E justiça Adiante Dei Enquanto Perdurar Em nossos dias Serás Competra Do altíssimo Amelino Pois irás Andando À frente Do Senhor Para banhar E preparar Os seus caminhos Anunciando Ao seu povo A salvação Que está Na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para brilhar O sol nascente Para lidar A quantos Jazem Entre as trevas E da sombra Da morte São citados E para dirigir Os nossos passos Viremos No caminho Para a paz Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora É sempre Amém Amém O Senhor Visitou O Seu povo E o libertou Levantemos O nosso olhar Para Cristo Que nasceu Morreu E ressuscitou Pelo Seu povo E peçamos Com fé Salvai Senhor Os que Relistes Com o vosso Sangue Nós Vos bendizemos Jesus Salvador Da humanidade Que não Hesitastes Em sofrer Por nós A paixão E a cruz E nos remistes Com o vosso Sangue Precioso Salvai Senhor Os que remistes Com o vosso Sangue Vós Que prometestes Dar a vossos Fieis A água Que jorra Para a vida Eterna Derramai O vosso Espírito Sobre todos Os homens E mulheres Salvai Senhor Os que remistes Com o vosso Sangue Vós Que enviastes Vossos discípulos Para pregar O evangelho A todas As nações Ajudai-nos A proclamar Pela terra Inteira A vitória Da vossa Cruz Salvai Salvai Os que remistes Com o vosso Sangue Aos doentes Infelizes Que associastes Ao sofrimento Da vossa Paixão Concedê-lhes Força E paciência Salvai Senhor Os que remistes Com o vosso Sangue Digamos agora Todos juntos A oração Que Cristo Nos entregou Como modelo De toda a oração A oração Ater Nostra Vies In Cielis Santificiatur No O Ater Aten Gare Amém. Amém. Pai Todo-Poderoso, derramai vossa graça em nossos corações, para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ir em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.